No sexto ano distribuindo pescado na quinta-feira santa e com a experiência dos anos anteriores, uma grande equipe se mobilizou em Bequimão. São 39 pessoas. Apesar da chuva, as pessoas vieram e o resultado foi melhor do que eu esperado. Eu achei muito melhor este ano, muito mais prático. A mobilização de todos e a vontade em ajudar e participar reflete no resultado da entrega dos peixes em Bequimão. E aí o povo está aí, mesmo com muita chuva, mas o povo está na fila, está pegando rápido. Criamos uma nova estrutura e graças a Deus está funcionando. Pessoas que vieram de perto e outras que vieram de muito longe, com a certeza de receberem o seu pescado. A senhora veio de onde? Quindilua. Qual a distância? 18 quilômetros. Pontal, Bequimão. Qual a distância? 20 quilômetros. A sua vez só recebeu o peixe? Só recebeu o peixe mesmo. Isso é todos os anos. Muitos que sabem da necessidade reconhecem o esforço e os benefícios do peixe na quinta-feira santa. É uma benção para todos nós que recebem seus quilinhos hoje. Hoje é um dia que tem muita gente que não tem um tostão para comprar um quilo de peixe. A cada ano que passa aumenta a quantidade de pessoas e a quantidade de peixe também. 10 toneladas para a população carente de Bequimão. E o que a gente faz com muita determinação, com muito amor ao povo de Bequimão. A mobilização de todos, a garantia do pescado, é a certeza da manutenção da tradição em Bequimão. Eu acho que o prefeito José Martins, com muita sensibilidade e logicamente com muito planejamento, mantém esse projeto, que é um projeto social, é um projeto de relevância e que concilia a necessidade das pessoas com a tradição da Semana Santa. A maioria dos que receberam peixe são mulheres e muitas têm que trazer as crianças também. Eu não podia deixar em casa. Não fica? Não. Queria vir receber o peixe? Era. E aí? Eu gostei. Pessoas de Bequimão e de outros municípios da região. A senhora é de onde? Da Matatiu. Alcântara? Isso. A distribuição do peixe em Bequimão é também um momento de fortalecimento dos laços das tradições familiares e das boas lembranças também. Só recordações boas que nós temos. Hoje nós estamos vivendo um período, completando seis anos, que ele iniciou essa entrega de peixe, que nós temos apenas uma recordação boa. Boa porque foi um momento que ele fez para o povo, com muita gratidão. E aí nós temos só lamentar a perda dele, mas conservar a tradição. Esse ano não deixa de não ter um pouquinho de saudades, né? Saudades de Juca Martins, que sempre esteve conosco. E eu tenho certeza que ele estará sempre, né? Porque foi um homem que sempre ajudou o Bequimão, ajudou a minha gestão. E, logicamente, embora a gente tenha muita saudade, muitas saudades, mas a gente segue a determinação que ele deixou de vencer obstáculos e de fazer o melhor que a gente tem para o Bequimão.